Mulher só gosta de homem safado Só dá valor ao homem descarado Mulher só gosta do homem que ela não tem nas mãos Mulher só gosta do homem galinha Que vive a vida assim na contramão Mulher só gosta do homem que pisa no seu coração Mulher só gosta de fazer amor Sem pudor e sem odina Mulher só gosta do homem que chega, pega e domina Mulher só gosta do homem que fala Nem sempre a verdade Mulher só gosta do homem que faz Ela sentir saudade O manual da mulher é fácil de ler Não é complicado, é fácil entender Mulher só gosta do homem que faz Ela sentir prazer O manual da mulher é fácil de ler Não é complicado, é fácil entender Mulher só gosta do homem que faz Ela sentir prazer